Nossa dona economia está de volta! Fabíola Gadelha, o Rabo de Arraia. Ela foi até a 25 de março, Rua do Comércio Popular de São Paulo, para dar dicas na hora da compra. Tem brinquedo aí que está custando mais caro, tem uns mais baratos, é ou não é? E aí, o que o Rabo de Arraia vai encontrar para a gente? Que satisfação chamar uma reportagem dessa profissional que eu gosto demais, que eu admiro tanto, aquelas reportagens que a gente para para assistir. Vamos lá para a 25 com a Fabíola? Olha ela aí, Fabíola! Dia das crianças chegando e os comércios por todo o Brasil estão fervendo. Mas, gente, cá entre nós, quem é que não gosta de ver a felicidade no rostinho de uma criança ganhando o presente? Ainda mais quando você consegue realizar o sonho, o desejo dessa criança. Mas aí é que está a questão, porque cada ano que passa, esses produtos vão ficando mais caros. E como é que você consegue realmente realizar o sonho de uma criança economizando? Nós estamos com essa missão e quem vai nos ajudar hoje é ele, o advogado Lucas Braga, que é especialista em defesa do consumidor. Já começamos por um lugar bem bacana, 25 de março. Gente, se a gente não achar coisa barata, aqui não acha mais em lugar nenhum, né, não, Lucas? Porque, gente, olha, segundo a Fé Comércio divulgou que do ano passado para esse ano, os produtos, os brinquedos tiveram um aumento de 20,32%, ou seja, estão muito caros. Você está levando o quê? Esse brinquedo aqui de bola para um rapaz, para um rapazinho, esse aqui para onde é que vai nascer. Ai, meu Deus, é de silicone, eu sei que é bom que não fere, né, e tal, que legal. Essa está cheia da grana, não olhou o preço? R$ 49,90. Ah, tá. Não chegou nem a R$ 50,00. R$ 49,90. R$ 50,00, está ótimo, né? Ótimo o preço. R$ 46,50. Eu já achava que tu era, era vendedora desse jeito. Eu estou comprando para me levar para a Ipatinha, Minas Gerais, ó. 40% das pessoas que foram entrevistadas disseram que vão presentear uma criança. E 51% dessas pessoas que participaram dessa pesquisa falaram que querem gastar, eles pretendem gastar entre R$ 50,00 a R$ 200,00. Tem umas pegadinhas, né? Inúmeras pegadinhas, infelizmente. Tem uma que é aquela coisa assim, se você chega e diz, olha, leva a três que sai preço tal, ok? Isso, aí tem que tomar cuidado. Tome muito cuidado com as vendas casadas ou as famosas promoções, onde lojas, principalmente os grandes mercados, conseguem compilar dois, três produtos, unificam, ah, compra isso aqui, está interessante. Mas muitas vezes as crianças não utilizam aqueles dois. Ou quando até tem três produtos iguais. Então nós identificamos aos montes situações como essa, onde tem produtos idênticos, induzindo pelo valor agregado do produto nessa combinação. Mas na prática a conta aumenta e as crianças não aproveitam. Vocês aí estão economizando na hora da compra? Sim, não. Está economizando? Eu quero ver o que vocês vão levar. Olha, a mulher está arrastando essa caixa. Para quem é tudo isso? É, nós temos uma loja e aí a gente revende. A rabo de arraia, que está velha, gosta disso. Espera aí, que eu quero um espaço, eu vou rebolar. É uma coisa que eu posso dizer, viu, gente? Tem durabilidade. Tem durabilidade. Pode levar. Você vai levar esse carrão? Vou pro meu sobrinho. Sobrinho? É. Você tem filho? Tenho uma menina. E para ela, vai levar o quê? Ainda não peguei. É muito tempo que acabei de chegar. E se caso estiver muito caro, o que a sua filha quer? Você já pensou o quê? Numa substituição? A gente pesquisa, né? A gente tenta enganar, mas não consegue, não. A informação que dura tanto tempo e no dia seguinte quebra. O que ela deve fazer, Lucas? Primeiramente, guarde todos os comprovantes fiscais. É fundamental essa comprovação, onde vai ficar efetiva a efetivação da sua compra. E logicamente, no caso de uma quebra do produto, busque a loja e exige o seu direito do consumidor. Tem uma criança linda aqui. Você super feliz com uma boneca na mão? Como é seu nome? Charlotte. Nossa, que nome lindo. Por que você escolheu esse? Ela é muito linda. Ela tinha escolhido outro de 200 reais. Aí você falou o quê pra ela? Ela falou, olha, espera um pouquinho, né? Dia das Crianças ainda é na outra semana. Essa semana é seu aniversário. Então você leva esse, depois, no Dia das Crianças, a gente vê o outro. E quanto custa esse? Esse aqui dá 60 reais. Olha a diferença. Muito barato. Ela amizou 140 reais. E ela continua feliz do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não é? Muita gente ainda tem essa preferência pelo local físico. Porém, as compras online são super interessantes. Primeiro ponto, comparação de preços. Segundo, que todo mundo fica preocupado. Poxa, mas e se eu não conseguir comprar, não servir ou não gostar? Compras online têm o direito de arrependimento pelo período de sete dias. Mas tem gente que ainda prefere sair da loja e comprar nos ambulantes, né? Porque, às vezes, encontra algo mais barato. Com certeza. Mas também tem risco, né? Tem risco pela questão da nota fiscal. Muitas vezes o vendedor ambulante não emite nota fiscal. Quase que em regra. Aí que é o grande problema. Quando tá tudo certo, tá tudo certo. Agora, quando precisa da troca, quando você precisa exigir o seu direito de consumidor, aí que é o problema. Você fica vinculado à pessoa do vendedor ambulante. Porque não tem uma empresa, não tem uma nota fiscal pra você conseguir exigir o seu direito. Isso aqui toda criança gosta. Toda criança gosta, não é? É a novidade, é do momento. 300 bolinhas por segundo, ó. Quanto tá? Quanto tá? Barato, 30 reais. 30 reais. No caso de um produto desse, comprando fora de loja, comprando com ambulante, não tem risco, né? Uma vez que esteja funcionando, tranquilo, realiza sua compra. E aí, ó, você faz o teste. É muito importante você fazer o teste. Obrigada, Lucas. Gente, olha, dona economia nunca vai deixar você na mal. Vai sempre estar atento a tudo que está acontecendo pra que você consiga economizar. Poder continuar sua vida tranquilamente sem pesar o bolso, tá bom? Então vai a dica do Dia das Crianças e que você aproveite e faça uma criança feliz.